Você já pensou o que seria da nossa vida sem amigos? Aqueles amigos verdadeiros que mais parecem irmãos? É sobre isso que o nosso querido amigo Vilton Santos, empresário e poeta, vai falar hoje. Boa tarde, seja bem-vindo, Vilton. Tudo bem? Muito boa tarde. Aquele imenso prazer estar aqui novamente para falar de amizade, falar de amor e depois também um vídeo-poema sensacional, que é o Lugar de Mulher. Eu quero começar mandando um abraço, então, para todo mundo que está nos acompanhando, né? Pelas redes sociais ou pela TV e o meu fraternal abraço aos meus amigos. Muitos deles me assistem, sabia? Eu faço o maior, eu mando o WhatsApp para todo mundo e eles me acompanham. Coisa boa. E exatamente, eu quero falar sobre isso. A minha primeira poesia, que eu vou declamar, fala sobre a importância de termos na vida amigos, principalmente os amigos e irmãos. Então, eu vou passar essa mensagem agora. Vamos lá. Vamos só. Localizar aqui. Vamos lá, então. Amigos e irmãos, há várias categorias de amizades e todas são importantes, mesmo as mais superficiais. Amigos são necessários e sempre muito bem-vindos em nosso caminho. Porém, existe uma categoria de amizade que transita em outro patamar. Ela é formada pelos amigos e irmãos que a vida nos apresenta, durante a nossa jornada pelo mundo. Possuem o nosso padrão energético, por isso vibram na mesma frequência. Formam conexões raras, especiais e intensas. Não são só importantes, são fundamentais à nossa existência. Amigos e irmãos, são verdadeiros presentes que o universo nos proporciona. Preenchem nossa alma, alimentam o nosso espírito e aplacam o nosso coração. Eles fazem parte de uma lista extremamente seleta. A nossa pequena relação de grandes amigos. São anjos designados por Deus para nos ajudar nos percalços encontrados pela estrada fora. No seu abraço, encontramos amparo, proteção, esteio e guarida. Em seu sorriso, brindamos as conquistas e os momentos mais felizes de nossa passagem pela terra. E assim, entre choros e gargalhadas, vamos levando essa dádiva recebida chamada vida. Amores podem ir e vir, mas amigos e irmãos, tem lugar cativo e eterno dentro de nosso coração. Por isso, devemos honrá-los e respeitá-los. Demonstre todo o carinho que esses seres de luz têm para você. E distribua abraços fraternos aos seus amigos e irmãos. Gente, que coisa mais linda. Toda vez que ele vem, eu tenho que ir atrás de um lenço. Que lindo esse poema, Vilton. Esse poema está no seu livro? Ele está no meu livro. Ele também está no meu livro, né? Meu livro, Se Eu Morrer Amanhã. Maravilhoso, gente. Que está fazendo o maior sucesso, graças a Deus. Muita procura, muitos elogios, feedbacks inspiradores. Eu estou muito feliz com essa jornada. Então, aproveitando para falar também, né? Quem tiver interesse pelo meu livro, é só mandar uma mensagem, um direct, né? No Rimas e Versos da Alma, que a gente providecia a entrega pessoalmente, como eu digo, com o direito ao abraço do poeta, dedicatória e aquela foto especial. Está aqui aparecendo também as redes sociais, o arroba. Já vão seguir, gente. Já vamos lá. Vamos aproveitar. Esse livro está maravilhoso. Tem um poema mais lindo que o outro, né? E para nós fecharmos a participação, tem um vídeo poema. Tem um vídeo poema hoje também muito especial. Aliás, Fernanda, foi o vídeo poema mais compartilhado. Ele teve quase 500 compartilhamentos quando eu o lancei. Mil e tantas curtidas. E foi lindo. Porque ele conecta muito. Nesse poema, eu falo dos dois tipos de mulheres que existem. A mulher que se dedica à sua profissão, que faz seus MBAs, que está aí comandando grandes empresas, que é lindo isso, né? Mas também a mulher simples, a mulher do lar. A mulher que se dedica ao filho, ao marido, à sua casa. Que muitas vezes abdica dos seus sonhos para fazer isso. Que ela tem o mesmo nível de importância para a humanidade. Então, esse poema que se chama Lugar de Mulher, ele realmente é inspirador. Eu já recebi muitos feedbacks dos dois tipos de mulheres. Sim, eu sou feliz. Eu abdiquei desse meu sonho profissional para cuidar do meu marido, do meu lar, dos meus filhos e sou muito feliz. E outras pessoas também. Outras mulheres, pelo contrário, né? Não, eu vivi a minha vida profissional, né? Estou sempre nas minhas demandas, sempre no processo de evolução, que também estão certas. Cada um com o seu jeito de ser e de viver. Com o seu jeito, com as suas peculiaridades. Então, vamos aí ver agora o Lugar de Mulher. Lugar de Mulher. Lugar de Mulher é onde ela quiser estar. Construindo e realizando tudo o que desejar. Investindo em sua carreira, buscando evolução. Ou no recanto do lar, acariciando o seu alegre cão. Aprendendo uma nova língua que sempre quis dominar. Ou experimentando uma receita que acabou de criar. Concluindo o seu tão desejado mestrado, enfim. Ou adubando e regando as plantas de seu jardim. Dando uma palestra inspirada e aplaudida. Ou pregando o botão em sua roupa preferida. Sendo o senhor de uma empresa multinacional. Ou indo orgulhosa a igreja para cantar em seu coral. Viajando o mundo afora no bater de suas asas. Ou ajudando o filho a fazer o dever de casa. Lugar de Mulher é sendo extraordinária e feliz. Sem se importar com os julgamentos ou o que dela se diz. Lugar de Mulher é estar fazendo o que a completa e que realmente gosta. Sem seguir as expectativas que lhe foram impostas. Lugar de Mulher é sendo ela mesma, plena em tudo. Não importa lugar, cargo ou grau de estudo. Lugar de Mulher é fazendo o que o destino lhe convida. Não importa se semeando a terra ou gerando uma nova vida. Lugar de Mulher é onde ela quiser estar. Vilton, muito obrigada. Obrigada pela participação. Amei esse vídeo poema, viu? Obrigada. Que bom. Daqui a duas semanas estarei aqui novamente. Ê!